... na Sociedade Esportiva e Cultural Alambique. Convidamos aqui para compor a mesa o prefeito de São Lopondo, Sr. Arriba Mas. Representando a Câmara de Vereadores, a vereadora Elara Cardoso, líder do governo. E o vereador Lemos. O secretário-geral de governo, Sr. Nelson Escolar. O secretário de esporte e lazer, Sr. Douglas da Silva, o da Luz. A secretária do orçamento participativo, Sr. Angélica Cegreira. O presidente da Sociedade Esportiva e Recreativa Beneficiente e Cultural Alambique, o Sr. Jandir Garcia Miranda. O Sr. Delpercio Gripa, representando aqui o deputado Jandir Maracô. Prefeito, então, chama também o presidente da Associação de Moradores do bairro São Miguel, Sr. Guilherme Bittencudo. Também convidamos aqui o vereador, Sr. Schoepner, para que venha à frente. Precisamos mais de uma cadeira, Anderson. Por favor. Agradecemos, então, a toda a comunidade, por presente, uma noite de hoje. Muito obrigada. E, para fazer a fala inicial, a gente vai passar aqui para o presidente, o Sr. Jandir, que não gosta muito de falar, mas vai fazer uma fala breve. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aí, pessoal da comunidade, hein? E agradecer de coração ao prefeito da Nasi, que vivemos, a nossa vereadora, a Jara, secretário, mestre, pessoal da minha daquilo, que eu não conheço todos, né? E, como eu não sou muito de falar, mas contar um pouquinho a história do Alambique aí, que a gente começou aí, com uma turma de amigo aí, e, através de muita luta, a gente conseguiu construir um time de futebol, de amizade, e isso foi crescendo. A gente foi campeão estadual de time de vagas, entendeu? Que não é pouca coisa. A gente foi campeão de todas as categorias aqui em São Leopoldo, dos clubes mais novos de São Leopoldo, que foi campeão de todas as categorias, desde esclavinha até veteranos, né? E, hoje, a gente está aí, conquistando mais um... Posso dizer um título? Que esse é o Aquado Esportes, que é um lugar faz bastante tempo aí que a gente está atleteando, e, com a graça de Deus e a ajuda aí de todos, hoje vai dar um contapé inicial, tá? Então, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos, e obrigado, tá, por terem vindo e continuarem o Pestigião do Alambique aí, porque o Alambique é um clube da comunidade, onde a gente começa com as crianças, e, por então, um time... É a base nossa, é a comunidade aqui, para ajudar o pessoal, entendeu? Então, é isso aí, queria agradecer a todos, e boa noite. Obrigada. Obrigada, então, pela fala, aqui é o presidente do Alambique, o senhor Jandir. Passamos agora para o secretário de Esporte e Prazer, senhor Douglas da Silva, da Lua. Boa noite a todos, boa noite, prefeito, boa noite, vereador e área do governo, boa noite, vereador Lemos, boa noite, vereador, gestor, Nelson, o assunto da mesa presente aqui, com a grande comunidade. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, a gente estava ali escorado na tela, e eu vi o Marquinhos ali conversando, ah, esse aqui é campeão, esse aqui ganhou aqui, então é uma honra para nós estar aqui com vocês, um time tradicional, um time que a gente escreveu agora dois times para jogar com a OPRS, e quando a gente foi escrever os times, quando nós conseguimos se reunir com o governo, os caras falaram, ah, lá tem o Alambique. Então, parabéns pela essência que vocês trazem do futebol, parabéns por tudo que vocês fazem pelo futebol, e parabéns à comunidade que vai receber uma quadra coberta aqui, numa área que precisa, necessita e merece. Quero estender aqui os meus parabéns à SGG, que desde quando a gente assumiu a Secretaria de Esportes, a gente recebeu essa emenda, a gente foi chamado do governo para poder administrar algumas emendas, e essa era uma delas. E foram mais de 14 meses de muito trabalho, vocês não tem noção de acumular, na parte interna que a gente faz, é trabalhoso, documentação, boletos, coisas para poder sair tudo, visitar, achar empresas, conversar, reuniões, então, parabéns à SGG, obrigado, estendo esses parabéns para toda a tua equipe, obrigado de coração por ter dado esse valor que essa comunidade precisa. Quero dar parabéns à CEMEL, especial ao Miguel, que está comigo, meu chefe de gabinete, que ele passa dia e noite trabalhando em cima de emendas, a gente cobra muito, a gente se cobra muito, porque a gente nunca pode estar satisfeito, a gente sabe quanto que o seletor precisa, quanto que o esporte precisa, e principalmente o futebol. Então, eu queria dar parabéns à comunidade, parabéns a todos vocês que vão receber uma grande quadra hoje esportiva aqui nessa região. A gente sabe que a gente poderia ter muito mais, mas a gente está lutando. Quero agradecer o deputado Marcon também, que agatou essa emenda e nos presenteou aqui em São João. E é um governo principal por também tratar o esporte com seriedade. Muitas coisas aconteceram nesse ano, a gente pegou uma secretaria ali depois de uma pandemia difícil, foi árduo o trabalho, a gente perdeu muitas pessoas. A gente vem trabalhando, foi o nosso primeiro ano de trabalho mais tranquilo, sem ter parada, sem ter bandeira preta. Ano que vem a gente tem muita coisa para fazer no esporte em São João. A gente já vem conversando para poder voltar o futebol ao São João. A gente sabe que agora, junto com a Associação de Esportes, a gente tem esse sonho mais próximo. E eu acho que isso pode ser uma grande realidade dentro de 2023, que a gente poder voltar ao futebol, que todos amam. Eu, particularmente, já dei futebol há muito tempo, sou apaixonado pelo futebol, e a gente sabe o quanto que isso move as pessoas, e o quanto que a gente precisa do futebol. para nós e para as crianças que estão aqui, que vão poder usar. Então, parabéns, governo, parabéns, comunidade, parabéns, Anambique, e da mão do esporte. Um grande abraço. Obrigada, então, secretário de Esporte e Lazer. Passamos agora a palavra ao senhor Delpésio Ripa, está aqui representando o deputado de Luiz Marcon. Boa noite a todos e todas. Uma alegria poder estar aqui. Saudar aqui a Yara, o Lemos. Em nome dele, saúdo a todos aqui. Saudar o Nestor também. A todos aqui, o secretário. Saudar o Espoloro como secretário-geral, saudando a todos. Saudar a direção aqui do Alambique. Uma saudação muito especial. E saudar aqui o prefeito Arifarazzi, que é um lutador de obras, de construção, e está sempre presente em Brasília, buscando obra, buscando emenda, cobrando de nós, né? Então, eu vim aqui em nome do deputado Marcon, foi uma construção, pois, o Pola Ouro, pulemos há muito tempo, e nós entendemos que era importante botar não só na saúde, como a gente tem colocado aqui em São Leopoldo, muito dinheiro na saúde, mas também colocar para ajudar o público com a área do Lazer. Então, ficamos muito contente. Vocês sabem que, nesse governo aqui, as obras têm uma demora infinita do governo federal para colocar, por isso que muitos deputados colocam na saúde, que é mais rápido. Mas fico muito contente aqui poder, esse Pola, estar colocando esse projeto em dia, esse projeto está acontecendo, porque é muito difícil de acontecer projetos dessa natureza, em outras cidades. Então, eu quero aqui saudar, e façam bom uso, gente. Bom uso e lutem, né? Lutem para ter essas coisas, porque é a gente lutando que a gente consegue. Então, eu queria saudar aqui toda a comunidade, dar um abraço aqui ao deputado Marcon, que não pôde estar hoje aqui, mas é com um motivo muito bom, que ele está sendo diplomado em Porto Alegre, pela quarta legislatura, portanto, é uma alegria para nós, mas ele pediu para eu vir aqui dar um abraço em cada um de vocês, e dizer que o nosso mandato está à disposição do prefeito, e está à disposição da nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigada, Lempless. A gente agradece também a quem está nos acompanhando de forma virtual. Esse evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Rádio Prefeitura. Passamos agora a palavra ao vereador Lemos, mesmo perguntei para ele se ele queria ser chamado de Lemos ou de Alessandro. Boa noite a todos, obrigado pela presença de várias lideranças da família Arambique, da comunidade. Hoje é uma realização, um grande sonho de anos que a gente espera. Queria saudar aqui o nosso prefeito Ranaz, que fez parte dessa realização, desse sonho que já existe em Alambique, e graças a ele. Então, isso aí eu vou ser eternamente, nós gratos da família Arambique por existir, esse campo. Foi graças a eles, como também levou muitas pedradas, por ter feito esse campo, mas como a gente conquistou o orçamento participativo de 2006, 2007, 2008, por demanda mais votada da cidade de São Paulo. Então, em 2006, ele não quis fazer, não tem ganho mais uma vez. Então, vamos pela segunda vez, vamos pela terceira vez até a gente conquistar. Mas antes de eu contar o resto da história, eu queria agradecer a presença de todos, aí o secretário de Esporte da Lua, obrigado pelas palavras de carinho, o nosso Nelson Spalaoura, é o nosso secretário-geral do governo, nossa líder de governo aqui, a vereadora Yara Angélica do OP, nosso vereador Nestor, nosso presidente aqui, Jandão aqui também, que encara muitas coisas aqui, que não é fácil manter o clube, e muitas cobranças. O nosso Udu também, que desde o começo ajudou a fundar ao Alambique, presidente da Associação do Bairro de Centina, e também agradecer todas as lideranças, que eu vou falando um pouco aí. E também agradecer aquelas pessoas que não puderam vir, porque estão na praia, muitas lideranças, não consegui mobilizar, porque o dia é muito corrido, muita gente pedindo ajuda, então, quando inaugurar aqui o ginásio aqui, menos de mil pessoas, eu te garanto que eu não trago. Então, nós vamos fazer um, para agradecer o senhor. E também, é o nosso, o Marcon, agradecer aqui ao representante, deu um plástico, deu um plástico. Então, agradecer ao nosso deputado Marcon, graças a ele, não teria acontecido, né, essa quadra poliesportiva, junto com o prefeito, que intermediou esse recurso. Então, junto comigo, incomodando, como sempre, com bastante divergências, eu entre o Banal e o governo, mas estou sempre ali, lutando pelo povo, como ele também, lutando pelo povo. Divergências todo mundo tem. Então, a gente tem que agradecer quando as coisas acontecem. Então, a gente aqui da família Alambique tem uma enorme gratidão pelo prefeito Manazzi e acredito que ele foi um dos melhores prefeitos da cidade e que fez mais obra para a nossa cidade. E agradecer lá o nosso amigo Gilman, o Gilman lá, do restaurante ali, que são partes, né, da nossa diretoria do Alambique, junto com o Catarina ali, tem um da lua, o Cornelio, o Sertinho, que mais te incomoda, às vezes, quando dá uma obra ali, né, mora aqui em cima, nosso caseiro. Ele que foi o mestre de obra aqui, onde aconteceu, né, todo esse pavilhão, essa sede que a gente não tinha, né, então, ele reclama muito que não tem telhado, deixou ali, e como ele foi, mais ou menos, o engenheiro, né, dessa sede, ele tem medo que caia, e só que, por causa que já está dez anos chovendo, né, mas isso aí, a gente vai ter que correr atrás de recursos, né, para a gente conseguir esse telhado, pelo menos, para não afetar, né, a estrutura, né, depois a gente mostra para ele como é que está a estrutura, aí, mas só que, né, é tudo um projeto, né, a gente tem que correr atrás através desse recurso, porque a gente já está bastante contemplado, né, porque não foi fácil conquistar essa obra do Alambique, agradecer também muito o Alima também, que é o representante de sábado, tem o time do Red Bull também, da Chaca ali, o Flávio Soares ali, nosso amigão da Baixada também, né, então não quero esquecer, e o meu presidente do meu partido, Diego Speche aí, está aqui presente junto com o Paulo, aqui, então agradecer a Ágatha também, eu não quero, deixar de esquecer ninguém, porque depois me xinga, a minha própria comata saiu brava comigo aqui, né, a esposa do Dudu aqui, porque eu não dei atenção para ela, mas não, vários me xingaram também, até a Thalita não vi de perto, do sol ali na minha cara, né, de comprar o óculos, ali o Cornelio também me xingou, né, e uns 4, 5 me xingaram, né, a verdadeira xinga, mano, sim, e é isso aí, o Necto lá, o nosso torcedor, né, do óculos, do Alambique, também, incomoda também, mas é, o nosso torcedor, o Fofinho também, professor, o nosso professor, dona Scolini, que faz um trabalho, né, maravilhoso, com mais de 100 e poucas crianças também, nosso DJ Mário, o Everton ali, meu compadre também, que ajudou a, a fazer, né, essa chapa, né, do Alambique, é onde a gente pegou junto, eu acho que em dois meses a gente terminou, né, junto com o, o Alim foi o carpinteiro, nosso ex-presidente do Alambique, ali, o Paraíba, o Xande ali, presidente do Redbook, eu tive o time de sábado, que também jogam aqui, que está representando aqui, o time do Redbook e da Baixada, eu vou de China lá, o comadre, a minha comadre, a Tati, o Luciano Soares também, aqui também, muito conhecido da Baixada, muito querido, que ajuda nós também aqui, na, na nossa comunidade, e o nosso amigo Jôsio, o Edwin, o William, e muito mais, aqui a Anice, ele que se escondeu ali atrás, também sempre ajudando os trabalhos sociais, a Béia não está aqui, e milhares de pessoas que eu queria apresentar, e eu não queria esquecer de ninguém, aqui também, a vereadora Yara foi, ninguém sabe, mas ela que assinou, o primeiro estatuto do Alan Bickey, então, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para pagar uma advogada, ela foi lá e assinou o caminho, era, era, era a liderança comunitária, não sabia de nada, de política, vamos, vamos se ajudar aí, vamos arrumar um advogado, vai lá, pedindo a prefeitura, ah, mas quem é advogado, né, então, assina para nós, lembrei ela, não se lembrava, e a minha amiga Cid também, que, né, que está incomodando, ela, aqui que está baixando tudo do lado do valão ali, depois tem que explicar para ela, né, que se tiver algum projeto de melhoria, a gente faz, mas tem leis ali, que não é sempre que a gente consegue, porque, para tapar o valão daqueles ali, gera mais, de milhões, né, mas então, não é fácil, né, então, a gente está pensando, o Gilson está escondido lá também, é um professor também escolhendo a Lambique, do Tricolor também, faz um trabalho lá, o Tricolor lá, anos e anos também, escolinha lá, Caclaude, né, e meus filhos, filhados, estão por aí, espalhados, né, de tantos, o Maninho ali também, uma baita liderança lá, o Maninho lá atrás também, e quem se escondeu aparece, não vou falar o nome, então, queria dizer para vocês aí, que, nesse decorrer de 2006, 2007, 2008, ganhamos o orçamento participativo, aonde que, foi a demanda mais voltada, a cidade se tornou o ponto, então, faz 16 anos, que não acontecia esse sonho, né, que era a quadra, o ginásio, né, não veio como a nação queria, mas, né, no decorrer aí do ano, a gente lutando, batalhando, né, depois ele vai mostrar o projeto ali, o que que a gente pode aperfeiçoar, melhorar mais adiante ali, né, mas a gente tem que trabalhar dentro do recurso que tem, porque, é tudo uma burocracia, dentro da caixa, vai e volta, né, então, esse recurso vem em 2018, passaram 4 anos, então, afetou, bastante, né, onde que, o dinheiro, né, desvalorizou, aonde que o prefeito Banalha, né, teve que dar uma contrapartida muito maior, que era pra dar, né, senão, não teria acontecido hoje, esse nosso sonho aí, da nossa comunidade, então, queria dizer pra vocês aí, que, que isso aí é, eu, tanto tempo que eu espero aí, junto com a comunidade, com as crianças aí, que, a gente se emociona, né, então, fico feliz mais uma vez, não vou cansar de agradecer, e, porque o Alambique tem uma história de vida, né, muitos jogadores, em todos os cantos da cidade, até fora da cidade, né, conhece o Alambique, até por participar do Galchão de Várzea, onde a gente votou lá, como a maior torcida do Rio Grande do Sul, aqui a cidade de São Paulo, naquela, em 2015, como conquistamos o título, no segundo ano, fiquei em terceiro lugar no estado, e depois a gente não conseguiu mais participar, e veio a pandemia, né, então, a gente fica feliz, né, por ser conhecido aí no estado todo do Rio Grande do Sul, e também aqui na cidade, por ser o time mais novo da cidade, né, a existir esse campo, né, graças à luta da comunidade, também, e todos que, de alguma forma, se envolveram dentro do governo, para nos ajudar, nos apoiar, que hoje acontecesse, né, então, como nós temos mais de 36 títulos, entre escolinhas, veteranos, juniores, titulares, a família da Alambique, cresceu de uma maneira tão grande, de dimensão tão grande, que, que eu fico feliz, porque, muita gente, né, eu conheci através do Alambique, e hoje, né, não é pouca gente, graças às pessoas que me conhecessem, sabendo o meu jeito de ser, de falar, meio atrapalhado, mas, todo mundo sabe, que é público de coração, também, com um discurso pronto, porque, eu falo do coração, então, isso aí, que é importante a gente ser verdadeiro, né, de seriedade, e, porque é assim que a gente conquista as pessoas, né, não, eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas, eu sei que, que tudo que eu puder fazer, por vocês, vai ser sempre de coração, e jamais por intervenção, porque eu nunca faço nada, para as pessoas, pensando em algum retorno, e sim, eu faço, né, pensando, que algum dia, né, elas vão se distribuir de alguma forma, então, queria dizer para vocês, muito obrigado por tudo, por essa família, que, que está no meu coração, que é a família da Unique, e, jamais vou esquecer, a cada um de vocês, que me ajudaram, a realizar, esse sonho, obrigado, no fundo do meu coração, prefeito. Obrigada, vereadora Lemos, neste momento, ouviremos o prefeito, de São Paulo, e o senhor, Arivanada. Boa noite às mulheres, aqui presentes, com muitos homens, queria cumprimentar, todas e a todos, eu desci a presença, aqui, de todas as lideranças, que o nosso vereador, lembro, citou, aqui, nesse espaço, importante, que tem uma história, muito bonita, queria cumprimentar, aqui, o Nelson Falaor, nosso secretário-geral do governo, em nome dele, reconhecer toda a equipe, da secretaria, que elaboraram, encaminharam o projeto, acompanharam o projeto, o Dalú, nosso secretário de Esporte, que também fez um esforço enorme, um tempo, para poder chegar, nesse momento, de início de obra, Aldeo Cresce, que representa, e o deputado Marcon, que fez a emenda, para o município, a partir de um pedido, que eu lembro, seja na época, para o deputado, para ajudar, depois vou contar, um pouco a história, para vocês entenderem, como a gente sofre, muitas vezes, e trabalha muito, para as coisas acontecerem, não é simples, então, quero, deixar meu grande abraço, para o Marcon, nosso deputado, que ajudou na saúde, também com cirurgias, e tal, e eu acho que, hoje aqui, corromo mais de um projeto, que pensamos juntos, aqui o Du, que é presidente, de sessão de moradores, e também está com um trabalho grande, tem uma parceria importante, lá, para fazer um novo posto de saúde, que devemos, nos próximos dias, começar, ali na Paim, vamos dobrar o posto de saúde, ali, vai ficar bem grande, ali, vamos usar, pela casa mortuária, o nosso, é tudo posto de saúde, vai ter mais uma equipe, ali, trabalho grande, da Prefeitura, da Unicinos, uma parceria, com o Revo, aí o Du, que tem trabalhado intensamente, tem mais uma obra grande, ali, para acontecer, queria cumprimentar, a Yara, que é muito, do nosso, do governo, que, também, nos ajuda muito, que aprova nossos projetos, a Angélica, que é nossa, secretária, do Orçamento Participativo, que, na época, saiu o Orçamento Participativo, aqui, eu sou coordenador, eu sou o mestor, se me falha a memória, nesse Orçamento Participativo, e hoje, mestre o nosso vereador, e o presidente, aqui do Alambique, que, nos orgulha muito, da tua presença, e, eu trabalho, eu venho daqui, para a frente, também, para poder, executar essa obra, né, o Rio Lemos, aqui, que, a gente se conhece, há muitos anos, né, e, graças a Deus, a gente tem, muitas parcerias, aqui no bairro, muito importantes, né, e de ações, só não conheço, não enxergo, aqui no Querno, que esse bairro, essa região aqui, passou por uma revolução, nos últimos cinco, seis anos, em infraestrutura urbana, né, eu acho que isso é fruto, da luta, da necessidade, das pessoas que moram aqui, que nós conhecemos, e, e respeitamos muito, e defendemos, né, lideranças, né, como o Du, como o Lemos, né, como tantos adultos, que estão aqui, como o presidente, que, ao longo dessa história, vai trabalhar intensamente, eu vou, nós vamos hoje fazer o que aqui, né, ó, eu vou falar para vocês do calendário, né, desse dinheiro, tá, para vocês perceberem, como muitas vezes, não é só vontade para fazer, né, a minha presidenta da associação, aqui, de futsal, aqui, da, 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 Jack Lindem, né, que está aqui também, e o nosso presidente, aqui, da nossa, também, língua, aqui, de futebol, ó, no dia, essa emenda, que nós estamos assinando, aqui, hoje, ela foi destinada, para São Leopoldo, em 2018, lembra que em 2017, nós assumimos a prefeitura, né, os trabalhadores não recebiam salário, nós tínhamos uma crise enorme, porque, em 2017, pagando salário atrasado, 2018, pagando salário atrasado, e tinha a demanda da quadra do BIC, então, não tinha dinheiro para fazer, né, em 2017 e 18, aí, o deputado Marcon, na época, teve aqui, ofereceu o colégio, a partir do pedido dele, como liderança, queria dar, né, uma emenda, de 200 mil reais, 250 mil reais, em 2018, nós com salário atrasado, tomando emenda, e a gente faz, a obra, né, e veja, é, a emenda, foi destinada em 2018, e nós, fizemos projetos, entregamos para o Ministério, em 16 de março, 2019, então, nós entregamos o projeto, da quadra coberta, em 2019, na época, tinha 200 mil, do deputado, e uns 50, 60 mil, da Prefeitura, dava para fazer a quadra, 285, é, é, mais 45 da Prefeitura, dava 300 e poucos mil reais, né, para fazer a quadra, então, em 16 de março, 2019, nós encaminhamos o projeto, para o Ministério, a assinatura, do convênio, desse convênio, do Ministério, da Prefeitura, foi, dia 23 de dezembro, 2019, quase um ano depois, no dia, 31 de dezembro, 2019, dava início, a vigência do convênio, começava a vigiar, o convênio, a, a, o convênio, estava em vigor, em dezembro, 2019, e na época, em dezembro, 2019, o prazo de terminar a obra, era 23 de 12, de 2022, portanto, daqui, três dias, em 2019, o prazo de terminar a obra, era dezembro, de 2022, dia 23, e o que nós estamos fazendo hoje, antes de 23, assinando em vista a obra, então, nós temos que começar a obra, para poder manter o convênio vivo, veja, e, agora, a data limite, para prestação de contas, não interna da obra, prestação de contas, é 21, de fevereiro de 23, percebam, que a vontade, não é da Prefeitura, é o governo federal, que não liberou mais dinheiro, para ninguém, não tem projeto nenhum, só a emenda secreta, que fez, troço, ficar desse jeito, então, o que nós fizemos agora, nós licitamos a obra, lá atrás, a obra está licitada, faz quase um ano, que tem empresa vencedora, o valor da obra, hoje, é 482 mil, reais, nós botamos, 195 mil reais, a Prefeitura, votou, e a emenda, é 286 mil, então, o total, da obra, hoje, é 482 mil reais, o prazo, de execução, da obra, para terminar ela, é começar em dezembro, e terminar, em 150 dias, então, até junho, por aí, ela tem que estar pronta, e concluída, então, agora, é uma obra, que precisa dar rápido, e o dinheiro, foi depositado, faz o que, uns 10 dias, eu acho, na conta, os 286 mil, foi depositado, faz uns 10 dias, na conta da Prefeitura, então, o dinheiro, está ali, o nosso dinheiro, que é da nossa, da nossa orçamento, nós vamos depositando, de acordo, que a obra, vai andando, que o cara, tira a nota, então, nós temos 150 dias, para executar, essa obra, nós estamos dando, ordem e início, a partir de amanhã, vai ser publicado, e o empresário, se estiver trabalhando, agora, no final do ano, pode começar a obra, né, a obra, ela é uma obra, não é a obra, que nós tínhamos sonhado, né, é uma obra, que vai ficar, uma obra boa, assim, num lugar importante, quadra coberta, para futebol de salão, né, dentro da, das questões, que a gente faz, uma quadra, uma quadra, para a juventude, para usar, né, e eu disse, por lembro, né, que a ideia era fazer maior, que a gente vai discutir, depois dessa pronta, vamos discutir com a comunidade, a necessidade que tem, para frente, mas, nós tínhamos que tomar, essa missão, e fazer ou não fazer, é um projeto do sonho, que não tinha como fazer, porque não tinha nem projeto, precisava fazer de novo, então, nós vamos executar essa obra, que vai ficar bonita, na frente, ali, vai ficar uma quadra coberta, né, vai dar uma nova dimensão, e vai valorizar muito, essa região, junto com o campo, porque pode ser, para a escola, para a linha de futebol, pode ser para treino, uma série de coisas, para a dança, né, para uma série de coisas, que vocês querem fazer, que vocês valem aqui hoje, podem fazer na quadra coberta, então, é uma obra muito importante, e vejam, vocês sabem, né, a gente fez essa obra enorme aqui, essa obra aqui, que hoje está pouco usada ainda, porque, o governo anterior, eu não lembro, sabe, tirou a ponte que tinha ali, porque tinha uma ponte, na obra original nossa, em 2012, aí, ele não fez a ponte, não deixou a ponte, nós vamos ter que pensar, uma ponte ali, então, veja, esse lugar aqui, é um lugar que valorizou muito, hoje, quem conhece aqui, né, uns 7, 8 anos atrás, 10 anos atrás, sabe como é que era isso aqui, né, tinha um monte de famílias, que eu morava, aqui, cheia de problema, né, doença e tal, hoje, mora num lugar melhor, e uma avenida enorme, do lado de lá, já tem um monte de projeto aprovado, para fazer escoteamento, para fazer casa, uma parte dessa área, então, isso aqui vai crescer muito, vai valorizar muito o comércio, vai precisar muito, isso aqui funcionando, vai precisar muito, do ginásio de esporte aqui, dizer, então, vocês que moram aqui, que vivem nessa comunidade do Alambique, que deu muito orgulho, vai, esse empreendimento, vai atrair muitas coisas importantes, aqui para o futebol, para a questão do lazeiro, para a questão da cultura, para a questão das atividades, o Alambique também tem uma escola de samba, não é só futebol, tem escola de samba, tem cultura, então, eu acho que é uma coisa muito importante, né, e isso nós temos um compromisso, tem que continuar investindo aqui nessa região, pela necessidade que a região tem, falei, nós vamos fazer um posto de saúde grande, nós vamos fazer uma creche aqui do lado, aqui, nós temos uma creche que está sendo projetada, e vamos licitar agora, para 180 crianças, aqui, em Sintuolada, em Pé do Sol, uma creche grande, para atender esta região, que hoje, a maioria das crianças não tem creche, nós vamos fazer uma creche importante, até 24, vai estar pronta, para 180, 200 crianças, né, e tem um outro posto de saúde, ali também, que é para atender o Charrua, e aqueles dois condomínios, que está junto com esta obra aqui, que agora nós vamos fazer, terminando essa, vamos fazer mais duas grandes obras ali, então nós estamos investindo muito, aqui na região, nesse aspecto, um bairro que mudou, que é, hoje não temos quase nenhuma rua, para calçar mais aqui, fizemos toda a infraestrutura, desses bairros aqui, e recapiamos, recapiamento de asfalto, agora vamos fazer, um outro recapiamento de asfalto, lá na Vicentina, na Manoel do Nato Pimento, acho que é uma, é, Fez do Geret, né, que é uma rua importante, que passa ônibus, ali tem as escolinhas, tem a creche ali, não é, nós vamos fazer, no ano que vem, asfalto, porque é a última que falta, quer dizer, é, veja, né, o Lemos trouxe uma emenda também, é, para, hã, naquele, tem uma emenda, tem uma emenda, que não foi liberada, mas tem uma emenda, uma hora chega, mas nós vamos fazer, com os contratos que nós temos, que são obras importantes, então, essa comunidade, tem muitas necessidades, mas nós nunca fechamos os olhos aqui, cuidando com muita responsabilidade, e muito carinho, quem conhece a gente sabe, que nós não estamos aqui, fazendo promessa, a gente fez as coisas, elas aconteceram, hã, agora aconteceu essa tragédia, ali no João Correio, hã, que isso foi uma tragédia, não tem como fiscalizar um negócio, isso que acontece, uma situação dessa, hã, e as pessoas, esses dias eu falei, com um monte de jovens, de crianças, lá no Perdo Livro, que a gente deu aqueles 50 reais, para as crianças, comprar livro, foi uma loucura de crianças, que foi lá, muitos pais estão aqui, que levaram as crianças, a escola levou, foi muito bonito, vocês que viveram isso, sabem do que eu estou falando, aí a senhora jovens, ela me cobrou, eu disse pelo seguinte, não é mais permitido, fechar balão, isso não é um balão, é um arroio, então não tem como fechar isso, porque é proibido, por lei, trancar, que nem o gauchinho, de Porto Alegre, e tal, no muro, foi feito, embaixo do trem, não foi fechado, e não pode mais fechar, a lei não permite, o que nós estamos vendo ali, nós já fomos ver, provavelmente nessa parte, até a ponte, nós vamos colocar, aquelas mesmas coisas, que tem no vangulo, lá perto do shopping, aquelas, 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 aquelas proteções, que tem lá na frente do shopping, na primeira parte, na segunda parte, que é maior, tecnicamente, é quase impossível, por causa da limpeza, toda vez que tu vai limpar, tu vai derrubar, vai ter que fazer de novo, então ali também, precisa de um processo, de conscientização, de cuidado, porque aquilo ali, era uma desgraça, agora ficou bonito, mas aí não estava, para jogar bola, em cima da calçada, aí não tem jeito, até cavalo, lá esses dias, não lembro, que já tivemos, que tirar um cavalo ali, então tem também, um processo da comunidade, poder se organizar, claro que tragédia acontece, acontece tragédia, e claro, se joga no prédio também, não dá para prever, essas coisas, mas a primeira parte, para a mulher que estava aqui, a CID, nós estamos, já vamos ver, estamos encaminhando o projeto, talvez em janeiro, a gente faça a profissão, que ele tem em Novo Hamburgo, na primeira parte, até a ponte, que já vai ajudar muito, porque é o lugar que tem mais movimento, que tem mais, mais problema ali, mais próximo das casas, do lado de lá, e o lugar que tem a avenida, então eu queria dizer, lembro-se para ti, e para toda a comunidade, que estão aqui hoje, honrando, com mais um compromisso, que nós assumimos, e tantos outros, que nós temos para fazer, vamos executar, até o final do ano, porque nós temos um olhar especial, para toda a comunidade, aqui da Baixada, da Baixada, porque sofreram demais, na vida, hoje, com todas as dificuldades, que tem de emprego, de necessidade, e nós temos um programa, programa nas escolas, programa na área da saúde, programa de infraestrutura, programa de investimento, e vamos procurar deputados, mandar dinheiro, agora com o Lula, nós já temos notícias, que vai abrir os projetos, de moradia, vai abrir os projetos, de investimento, de saneamento, nós vamos terminar, estações de tratamento, aqui no Pradinho, já estamos fazendo as regras, vamos fazer uma obra, de 40 milhões aqui, vamos construir, ali no lado da associação, um novo reservatório, de água, para não faltar mais água, aqui quando está muito baixa, a pressão, falta água, então nós temos mais, 5, 6 grandes obras, aqui na região, para fechar, 24, com essa região, no outro patamar, por que a gente está fazendo isso? Porque esse bairro, vai crescer muito, com toda a infraestrutura, que tem, vai qualificar, vai melhorar, vai vir investimento, prédios, comércio, só não vem indústria, porque não pode, aqui na região, porque é um bairro muito adensado, não dá para botar a empresa aqui, então vai vir comércio, vai vir serviço, uma série de outras coisas importantes aqui, e espero, que a gente possa retomar o projeto, da Thomas Edson, que é a Briga, achar lá, ou até a Unicinos, essa grande avenida, que nós temos um pedaço, e tem que terminar ela, essa é uma obra de 2011, 2010, só que o governo suspendeu, depois ninguém mais tocou, e agora nós queremos recuperar, com o apoio dos vereadores, vocês são vereadores, podem buscar esse projeto, que está no governo de estado, na governo federal, para nós talvez pensar, essa obra de futuro, para a cidade de São Paulo, Puro, então vou assinar aqui, e vamos dar início, a essa grande obra, da quadra com beca do Alamir, um grande abraço, sucesso, feliz Natal, um grande abraço, a todos vocês, você acompanha ao vivo, pela Rádio Prefeitura, de São Leopoldo, então é um evento, de assinatura, para a licitação, da construção, da cancha coberta, do Alamir, obrigado a todos, e até mais.